Bom dia, sol! Eu comecei a estrema, amor, veca... Meio à toa, porque não sei se têm visto, tenho postado muitos vídeos no YouTube, quase, ao menos até agora, um por dia, e encontrei mais um joguete para meter na série do A a Z, enquanto eu não me fartar de fazer a série. Não sei se eu não, mas ninguém tem que saber... Portanto, hoje vamos jogar... Frut... 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 Categoria não está a funcionar... Frut... 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 Não está a funcionar! Não vale a pena, também, está no nome da stream, ou no nome do jogo. Que mais, que mais temos aqui, que mais? Marcações, Ucrânia, Rússia... Ok, não está a funcionar, não faz mal. Vamos a... Direitos para o jogo, acho que aqui está bom, acho que até aqui. É só utilizar isto. Eita, acho que podemos começar a stream. Vou ligá-la também aqui, assim. Estou atento. Se ouvirem, tipo, vento e tudo mais, não se preocupem. Que eu tenho aqui a ventinha ligada, senão 10 morre. Com tanto calor que há... Bem, Flutsum, Flutsum, aquilo que vocês quiserem chamar de Flutsum. Flutsum, está aqui. Eu tenho já. É um jogo que está em desenvolvimento ainda. Tem várias perguntas. Ah, eu... Tá. A objetiva do jogo, acho que é meio como um raft, eu não sei se depois... Olha. Não está mal. Ok. É tipo... Uma cidade... Espera aí. Cidade... Um... Não é preciso explicar mais ou menos o jogo, porque o jogo está muito bem... Tipo, há lixo. Temos uma cidade. E é este. É como se fosse uma cidade. Temos um mapa. Por exemplo, aqui podemos andar e já dá para ver como se aqui mata a religio. Não sei o quê. Pronto. O objetivo é chegarmos aqui e mandar o pessoal todo apanhar o lixo. É como se fosse raft, apanhamos plástico, madeira e tipo aumentamos a cidade. É muito raft. Aqui em cima tem algumas coisas, mas tipo atrás da minha câmera... Mas não... Acho que não precisam das vezes. Não é assim tão... Coiso. Como já temos plástico... Aumentar aqui. No caso. E já temos... Isto é o quê? Tem a senhora de plástico. Já nos podemos preocupar com tablas de madeira que vai ser... Pau e eu. Aqui não dá para encher. Aqui já dá para secar ao zoom. O pessoal aqui está a apanhar. Não tem som. Só uma espera de... Algum tipo de... De som. Não tem som. Agora tem som. Pronto. Então aqui é onde vai secar a madeira porque está molhada. Aqui vai ser plástico seco. É um esgueto. Pronto. 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 É isso. Ok. Como eu já percebi um bocado do jogo. Espera aí. Não sei o que eu não... Pronto. Tem água, comida, sono e... Isto é mesmo? Muito provavelmente. É a poluição. Ok. Aqui é preparado. Eu vou precisar disto. Então já posso meter tipo... Aqui. Dizem aqui que está a trabalhar. Ok. Como aqui não apanhar mais madeira. Bota... Vamos tentar ir para esta zona aqui. Ele vai apanhando-nos o... Por exemplo, as cenas do mapa é esse. É um jogo bastante... Aqui? Já aqui está. Aqui deve estar bom. Prontos. Olha. Bastante madeira. É só mandá-las na vez. Vamos para aqui. Vamos para aqui. Vamos para aqui. Eu tenho a noção que havia mais. Ah ok. Ok. Aqui. Aqui. Esse foi aquele pau. Prontos. As boias estão marcadas. Eles... Trabalham... Automaticamente. Aquilo se calhar vai deixar ali. Prontos. Para já. Temos 15 de reservas de água. Ou seja. Todos os dias. Eles vão ter que beber. E... Temos... 4 de comida. Ou seja. Foco principal vai ser... Neste momento. Talvez a pesca. Trabalhando, ok. Deve estar a secar madeira. Ou seja. Eu não sei. Porque não estou a ver aqui ninguém. Eu acho que supostamente ia estar aqui alguém. Bora. Isto é só os depósitos. Para já temos os pequenos. E acho que ao longo de hoje vamos ter mais coisas para fazer. Aqui temos pessoas a trabalhar. Ainda aqui. Assim. Pronto. Isso tem que acabar. Estamos aqui já... Você pode recorrer isso. É um jogo bem grande. E é. Ok. Tem que sentir umas coisas não. Daqui a bocado é hora do depósito. Aqui. Demora bastante tempo. Olha. É ali lá. Claro. Primeiro dia não está mal. Aqui eu já estou. Não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E não vou precisar de uma madeira aqui, porque agora eles já conseguem fazer sozinhos. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Como é que estamos em termos de plástico em uma coisa? Está aqui o repertório, energia gastámos é esta, mas água e comida, vinho de diário não foi nenhuma mas já temos a cenário para pescar então a linha já vai ser mais coisa. Como a noite demora bastante para sair então. Olha este ainda bem, eles ficam aqui a ver mais, bem comigo temos palitos de peixe. Pois, provavelmente não sei fazer isso amanhã, é apanhar madeira, peixe isto vai ser complicado. Pois são, acho que não dá para ver assim pelo... Não. Este carro era que pesca assim. E é muito lento. Ah ok, ninguém estava a dormir na cama pelo menos. Pronto. Ah ok, ok, ok. Se queres pode ficar a pescar enquanto estes venham a pescar o resto da madeira. Aquela de cima da madeira já não estou a ver. Vamos ver como é que isto couve. Ok, um peixe. E eu não sei se este peixe dá para comer. Não estou muito com confiança disso. Pronto, apanharmos este peixe ou não? Ah ok, alguém já foi apanhar. Temos dois peixes. Um. Um. Ah, estão exaustos, mas é normal. Ok, o peixe já foi, madeira, estou a pinhar bem madeira. 42 madeira molhada, 24 madeiras secas. O que é que eu acho que já chega? E melhor vamos o que é isso para aqui. É exato, não. Quer dizer, mais um bocadinho para a maneira... Tá, então já cá estamos. Bem, plástico. Ainda vamos ter que passar em mais um, sem ser este, porque isto não vai dar para nada. Não, 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 não. Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, está rolando? Aventar comendo. Oficinas, só se for gravar. Oficina. Algumas tábuas também. Vamos colocar aqui quatro. Enquanto alguém vai buscar aquilo, eu quero ver o que é isso. Precisa ser para a cor, mas não. E eu... Ok, vou deixar duas pessoas levantar, por favor. Está quase, está quase, está quase. A comida já dá para meter o... O que é isso? Que é o... Seis menos, sei. Dá para meter aqui. E eu pensei que estava a medida, olha. Não vai ficar. Ok, vamos lá. Então, eu vou deixar o... Eu vou deixar o... Não vai ficar. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá. Deixar já algumas coisas para fazer? Ah, não posso. Ok, consumido 3x3, craftado. Nada, nada. Sim, eu tenho peixe. Eu não sei se realmente vai ter que ser cozinheiro, mas muito provavelmente vai ter que ser. Ai não, ai não. Só preciso que um de vocês me reje... Ai, está cheio. Ok, com calma. Então... Segue para a pesca. Tenho mais um peixe. Se fosse a construir. E agora, este resto está aqui. Aqui é mais... Não é melhor fazer mais. Para fazer que eu espere... Não só preciso mais um. Ok, peixe, peixe, peixe. Eles vão ter que fazer aquilo e... Temos de pensar uma maneira para dar água ainda. Temos de pensar uma maneira. Temos de pensar uma maneira. Que isso... Isso... Comedy... Eita... Oh, sim sim... Onde está a pesca? Uhhh... Se dá... E... Tem muita coisa aqui... Prontos, hummm, como é isso? Percebe? Estou a sua alma com medo. Pois, mas é a única maneira... Eu sei, eu sei. Tá, vai ser complicado. Ok. Porque esse cais ainda vai achar os 8 mil de manáquina. E esse peixe, vai fazer o plato. Eu precisava que eles fizessem o peixe. Ok, tem que fazer o peixe. Ok. Foi buscá-lo, ok. 3 por cada vez e há... 3 ou não? 1 por cada vez. Ok. Matir a 3 peixes. Ou seja, são 9 peixes e dá para fazer 3 peixes. É, eu fui buscar mais peixes aqui. E uns outros. Mas, assim não. Aqui está. Trabalhamos agora. Se está a trabalhar mesmo... Não sei. Vamos ver. Vamos puxar uma pessoa para aqui. Agora és o peixe. Até agora mesmo. Precisamos de peixe. E... Olha, bastante plástica até. Era 10 de pesadão. 32 de plástica até. Então... Já achei que ia bem. Aqui, há de ser outra vez. Não dá calma a puxar. Tá. Não dá calma. Isto é peixe. Como é que fica? Não dá calma. Ora, se realmente está a secar. Ninguém vai responder a essa pergunta. Mas... É... Água. É o... Coiso e o ponto da coragem. Enfim mesmo. Água mesmo. São... As coisas de plástico. Faz-se numa viagem. Umas taulas. Umas taulas. As coisas de plástico. E a galera lentinho. Os peixe são belos. Não sei. Eles vão morrar a fome. Nossa. Vou deixar os meus amigos morrerem. Ah, olha aqui a luz e muita luz. O que eu não entendi. Eu sei o que é que eu tenho de fazer. Vamos a alguém que quiser fazer as luzes. Tem, está logo aqui. Malheu, estava com o peixe. Ok, está tudo. Agora, acalma. Corda. Vamos a fazer corda. E... Isto, isto. O braço sai. Eu não sei se deve... Olha, a corda não dá para fazer já. A corda não dá para fazer já. Acorda aqui. Ia fazer a senhora dos peixes. Está de noite. Estou. 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 Estou cheio de fome. Mas eu não posso fazer другой. Ok, é peixe... Ok, ok. Ok, ok. Tá, depois só vai faltar de parte a casa da sucata, então falta só o alambixo lá, ainda não o fiz, mas agora, 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 eu pensei que já tinha feito. 37, quase, sei que aqui. Eu vou meter toda a gente. Ah, quero-me poder ir, vai. O que é que eu estou com fome? Ah, mas... eu quero... o que temos que comer? Ah, ok. Eu acho que só despejei, mano. Ah, ok. Ah, ok. E lábora Yo Ei, eu quero jantar Pós-portes é uma corda É aquilo que eu já tenho Pós-portes Pós exibir Mas tao Pós exibir E eu vou sair, eu vou parar. Ok, desta vez vamos lá para ver mais uma das coisas. Ah, peixe! Vamos! Eu não sei se o peixe fica pronto até eu acordar. Eu não sei se vai ficar à noite. Então olha, comida crafta de 4, consumido de 0. Ok, não faz mal aqui não. Concursos crafados, mas eu mandei uns quantos fora. Tenho um ali, espero que não seja. Tem aqui, lenha em... ok. Ok. Eu acho que vou morrer se não comer, mas... Eu não consigo dar para comer, velho. Eu não sei se não. 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 Tchau. Tchau. Ok, peixe não sei se é para todos, espero bem que sim. Eu comecei a morrer a cedo, mas aí já não tem como. Olha, mas o que temos? Chora. Ficou esse? Não. Temos a lenha. Eu gosto de ficar um pouco mais parado e ver tipo o que realmente... Fazer tudo bem, pesquisas isso, não vou sempre atrapalhar. Desculpe. Ops. Toda a mesma cassa. Tá, mas não tem que trover. E o peixe vai ter que ficar pronto. Senão amanhã alguém vai ter que morrer. Água ainda não foi de todo. Bem feita, por isso não sei. Eu acho que vou ter que fazer mais uma estação de água. E vai ficar bem a rasga. Ou seja, mais um disto e mais uns... Só trecho. Da verdade, porque vou ter que fazer isto. É tudo feito com... Ok, sim temos, temos três peixes. Exatamente três peixes. Nada não. Pesquisa não tenho. Falta um calor aí. Três peixes e três águas. Chega para amanhã. Bem, amanhã vai ser só... Pescar e... Sou viva. Porque estou a ver que não vai sobrar muita coisa daqui. Eu queria. Mas não estou a ver. É assim. Tá. Tá evoluindo. Isso é verdade. Continuamos a uma pessoa sem ter cama. Talvez já tenha. Mas sim. O dia vai ser só... Este gajo ficou a noite toda acordado. Ok. Houve comida, sim senhora. Agora... E a água vai ter que se despachar. Tipo... Vai ter que lhe dar o gajo. Porque uma... Uma gota... Tipo... Não vai dar para tudo. Isto é assim só tipo... Pescagem. Vou já meter aqui no 13. Ah... Para estar só da comida. Por exemplo... Vou construir aqui... Ok. Aqui. Vou construir aqui mais um. Tá. Vai ser só mesmo comida e água. Tipo... Chega aos 15 de cada e... Ah... Qual é para o próximo? Ah... Ok. O próximo é... Lá para o fundo. Lá para o fundo. Ah... Não havia mapa maior na altura. Ok. 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 Ah... Vamos ir para aqui. Vamos é... Ter que parar... Não consigo. Por exemplo aqui. Ah... Zona de peixe. É isso. Mais vão. Pode ser que eu apanhe peixes diferentes, né? Supostamente. A situação é essa. Pronto. Vai ser só a CD. Ok. Ok. Assim já está bom. Um bocadinho mais fora. Ok. Tem... Teve um de água até agora. Vamos ter que fazer água. É não a cara do outro. Vamos ter que fazer mais um. Eu não acho que ele faça tanto as gotas. Não sei que tipo de... De peixe é que estamos a apanhar. Estamos vendo a madeira. Para não estar sem fazer nada. Bota-lhe as pessoas que caem. Vamos, vamos. Bem, lá vamos nosso. Vamos para aquela zona. Pode ser que encontremos plástico a meio do caminho. Que é preciso muito plástico e eu não tenho plástico outra vez. Mas plástico é uma das coisas que eu mal tenho. Ah, se bem que eu não vi, eu nem sei se chega lá. Temos plástico aqui. Temos aqui uma coisa. Mais vale ficarmos no meio dos... Não dá para ver mais para aqui. Vamos ficar nesta zona. Esta zona é... Meio vida... A perfeita, mas... Ok, entre comida... Tá. Comida não vai haver... Tem que mexer. Agora... Um problema... Exato... Vai ser água. Amanhã vai ser... Horrível. Não. Não. Não, 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 não. Vou mesmo cancelar. E vou deixar isto para mais logo. Eu vou, é buscar é isto. Estes. 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 Que eu tenho comida suficiente. Estes. 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 Exato. E a água vai ser o fator agora. Que chapa. É que eu não tenho nada. Não tenho mesmo nada, 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 nada. Não. Nem plástico normal tenho. Por isso é que... Tem que se ir buscar. Vai ser bem perigoso. Ahn... Ahn... Estou a puxar o barco. Não é mais fácil. Perfeito. Ainda apanhamos bastante flash. Atenção do canal. Era só para meter estes gachos tipo a pescar... Uns set por dia para não usar muito. Imagina. Água vai faltar. Mas isto é de sorpresa. Em termos de peixe... Este é o geral. Deixa eu... Peixe eu tenho... Eu já lá tenho o 12. Peixe... É... A única coisa que falta é ter... Mais uns... Uns palitos. De peixe. E... Mas água. Acho que tem que ser uma por cada. Porque... Não vai dar em nada isto. Já acabou o poste. Não. Ahn... Acá não tem nada. Claro. Então... Ei para lá dois. Ahn... Estou aqui um a pescar. Tenho 17 peixes. Chega. E sobe. Acá... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Alguém quer... Continuar a fazer... Outro trabalho... Acho que não está bem... Ahn... Vamos ver... Mas... Tem a dar com o pau... E... Não... O mais... O mais desconhece é... Até agora é o Alambic mesmo. E já se acabou pela acertura. Mas... O mais coisa mesmo é o Alambic. Prontos, está a ser construído já o último, descansar, descansar, olha aqui não vale a pena, tem muita coisa aqui, tem uma garrafa de, tem ali mas é plástico, mas o que não desgarante não tem plástico ali, pois, mas vale para aqui. Presta a zona, à virada esquina, porque a lenha, até agora ainda não entendi para que é que eu preciso de lenha então. Acho que estou, perfeitamente, agora em termos de plástico, vamos ter que enchar o barco. Mas não é. Ok, em termos de peixe, ótimo. Está mesmo top chucha. Agora, armazenar tudo, não acho que seja necessário, a água é 15, entre comida e isso é o que eu, o que eu acho que quiseres. Eu sei que é preciso de muito plástico e muita madeira agora. Vou fazer esta madeira toda. Prontos, isto agora é à noite. O report, ó. Foi consumido só um da água, também só tinha um. Fiz dois, foi construído quatro, três, deu um. Energia é normal, depois aquilo veio a baixo. Só a partir dos 20% é que aquilo vai começar a aparecer. Prontos. Vamos lá. Só a acordar. Plástico. Devem-no ir a apanhar. Os ídios. Os ídios. Prontos. E acho que dá para ficar cá agora há um tempo. Paradigmas. Para entender mais ou menos o que é que é para fazer. A população é esse não. Não está muito nessa praia. Daqui a ter a chegar alguém. Também. Sete peixes. Aqui há sete peixes também. São 14. Ou que sei. E ainda há isto para ir buscar. Só preciso plástico agora. Deve ir buscar plásticos para lá. Plástico? Tá. Era o que nos faltava do plástico. Vamos lá. O gajo já leva ali no bolso. Bora lá. Somos capazes de precisar de mais plástico. Tô. 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 Tinha que uns pontos ainda, essa só tem 8, aquela nem dá para ir... O que a outra? Estou bem catorce. Puxo o barco aqui para o meio e tento ir buscar aquela mulher. Quando estiver bom. Espetáculo. O que você acha que não tem isso aqui? Não. O que você acha que não tem isso aqui? Não. Mano, como é que eu ligo? É uma casa mexida, tipo alguma coisa que eu... Então, botei aqui muita coisa que eu não acho que não há. Houve alguém que não me deu. Talvez, passamente, precisamos de energia, mas vou ter que deixar-te para o próximo episódio. Porque, como assim, tu queres um... Pessoal, não sei o que acharam, mas o primeiro episódio desta maravilhosa série está aqui, na vossa frente. Mas pronto, espero que tenham gostado, além de tudo. É isso, e vamos continuar a treinar para o outro jogo, mas até agora estou... Estou a gostar, só queria que eles fôs viver sem mais um bocadinho. Ah, não salvei. Não salvei, acho. Não faz mal. Até que podemos jogar Valorant? Está-me a obtecer um bocadinho a Valorant. E porquê não, não é? Valorant. Quer dizer, nem é a Valorant que vamos, é mesmo LOL. É mesmo League of Legends que vamos. Valorant. 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 Ez fuera com um fico Carlons' Olha, ele mega muencioso, galera. A gente já salve. KarolsonCH. Director de Nintendo Cutter. Olha, olha, olha. olha, olha, fala. E aí 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 E etc Não sei se existe tipo... Alguma... Telefonecção... Bem... Vamos cá... Ter um bom jogo... Eu ia dar o skip nas coisas... O Shinzalas... Acho que é o que eu preciso... É o Red... O Blue... E o Sap... Acho que sim que dá nível 3... Se não estou enganado não... Mas acho que sim... Eu acho que sim... Que é para dar o tal skip... Eu acho que não estou enganado... Mas... Posso estar... Isso é verdade... Também posso estar... Mas para dar o... Para dar tanto skip assim... Acho que é porque dá nível 3 e é para gankar logo... E olha... Com um gank nível 3 assim no inicio... E um time nível 2... Sei lá... Se calhar é para o Veiga... Não sei... Rezemos para que eu faça isto para dar rápido... Estás cá... Uma vez... Prontos... Pensei que ainda ia atacá-los a elas... Olha que fiquei higienminamente preocupado... Ok... Os cofinhos deram-me... O Red... Deram-me não a ver... Prontos... Corro rapidamente para além... Está aqui... Eu acho que vou ter é que já fazeu o gank... É diferente... Vamos ver... Por exemplo... Faço já o gank... Espero bem que não ter que flechar... Era um bocado incrível... Só teria de flechar... Prontos... Agora vou ali... Fazer o blue... Então... Falhei... É que eu falhei tudo... Eu falhei tudo o que eu podia ter feito... Falhei... De boa essa... Olha... A Veiga está aqui... Nice... Eu vou saber que ela já está a nível... Coises... Por que Coises? Nível 3... Mas eu não estou... Só não estava à espera era... Não sei... Só sabe que me dá um nível 3... Se eu não tivesse feito a first kill... É que eu não sei... First blow... Não sei não... É que eu não sei se mudou... Ah dava... Era capaz... Com jeito... Pai... Ela está causando morrer... Aguenta... E eu vou lá outra vez... Ela não aprendeu a primar... Ela só não aprendeu a primar... Olha... Fast Valley... Não, escorri todo muita feita... Aia, anει... Não, esse faltasse mais outra vez, tu foi. Ok. Estou a ter bastante ouro para aquilo que vou fazer. Ah, ok. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Ah só eu tive esse que eu sou Ok Ok, eu vou gold já Estão sendo gold Ok Ok Um rijk Um Um Uh Ok Um Ok O que é isso? Pô, não me deixem roubar a jungle, tá? Dela. Dê o dela, tá? Eu não vejo sex. Eu faço. Ai, cuncareca. Mano, é o e-farm, tá? Quero que eu defenda o que? Ai, eu, 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 a sério. Vamos lá, vai. Cuidado é este? Vamos jogar nada. Cavalo. Tenho que pensar bem na situação, que o Zé de jogo, e o NOSFAGAR não. E o Zé de jogo é bastante, I think. Eu, 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 eu espero que ele me dê porrada. Olha, nível 6. Nada mal. Tenho a mesma ótica, Gwen. Exato. É, por mim, é azar. Bora. Ai, é porque... Hum, tô a chegar. Tô a chegar. Tô a chegar. Tô. Expiral, so... Vai. Ai, eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Quer dizer, a Gwen, a Gwen... Maybe. A das mais fortes que elas estão. Mas ela está a fazer um tanca-asso que até deve-los moler. Veja lá. Não sei, ainda não foi hoje. Eu vou vim cá mais uma vez o tempo. Se não tem para ficar bem fracas, sim. Eu já sabia, eu tenho clases, tenho... Então... Bora. Vamos embora. Vamos embora. Não estou formada. Só tenho, tipo... Andado às voltas. Vai estranho. Não sei onde é que estão todas. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ok. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado. 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 Um aliado foi eliminado. Obrigado. É hora de ficar afidado. Um outro saindo da jaula. 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 Estamos aqui pessoal, tava cinco, tava um contra quatro, ou um contra cem. Agora vai, não vai tentar se não resolver, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que foi? O que foi? Tá. O que foi? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Fecho! Tudo bom! Espera! Eu sei! O que é isso aqui? Vamos fazer uma coisa! Tu... É só uma coisa? Não! Então, não dá voz! O que é isso? 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 Tem essa cara agora! Mano, eu vou atrás de ti na mema! Não me preocupe-se! Não me preocupe-se! Ahm, depois eu podia agora vender isto. Se calhar... Que bom que ainda sou um ser humano. Estou lá tarde. Ah, acho que sim. Que é o normal? Ahm... 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 Ahm...